Ranking diário dos patrocinadores. Vem cá que eu vou te explicar. Esse ranking aqui pertence ao evento Feliz Natal, que é um evento criado pelo Quai para streamers e para patrocinadores. Nesse evento nós temos um ranking diário de patrocinadores. Para que os patrocinadores consigam entrar nesse ranking, eles precisam enviar diamante em presente do evento para os streamers e precisam também comprar diamantes. Comprar diamantes também pontua. Então, a cada diamante enviado em presente do evento para os streamers é um ponto. Cada diamante comprado é mais um ponto. Então, o diamante acaba pontuando em dobro nesse momento. No evento nós temos seis presentes. Árvore de Natal, Flocos de Neve, Cristima Box, Papai Noel, Árvore de Natal Grande e o Castelo. E o Quai está premiando os top 10 patrocinadores que melhores ficarem classificados nesse ranking. O top 1 vai ganhar mil diamantes, top 2, 500. Top 3 ganha 300 diamantes, do top 4 ao top 10 são 100 diamantes extras. Fora o efeito de entrada especial de leão, distintivo e bastões.